Tu é o chão, que o marido faz, não vai embora Tá cedo agora, e você vai ter que pegar No cabelinho, no ar, no moquechinho, no cabelinho E veste o pé, se remete, tem mará No cabelinho, no ar, no moquechinho, no cabelinho E veste o pé, se remete, tem mará Pega, 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 peguei Já pegou no cabelinho, já pegou no narizinho, já pegou na orelhinha, já pegou na barriguinha, já pegou no barriguinha Já pegou no barulho, vai, vai, agora vai, vai, pega no bumbum, sempre bem, agora vai, pega no bumbum, sempre bem Agora vai, pega, pega no bumbum, mais uma vez, vamos embora Agora vai, pega no bumbum, agora vai, pega no bumbum, mais uma vez, pega no bumbum, pega no bumbum 8 schönes 10 19 20 E um vela esmã... É só alegria... 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 Pega, pega Pega... É só alegria... O Pega primeiro a minha cabeça... o o o o o o agora é Tá revima, meu comadro? Ah, eu cheguei no meu irmão Pegue do pomba Ah, vale a merda Pegue do pomba Aí eu vi Agora até que você me veio, moita Pegue do pomba 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 Aplausos